No tag de volta aí gurizada, vamos pra mais um vídeo Vamos falar aí de mais assuntos após a apresentação do Douglas Costa, né? Que a gente trouxe aqui mais cedo, quem não viu, assista lá Completar, só arrepiante, né cara? Surreal, dá pra se dizer assim, né? Sobre a volta de Douglas Costa, ainda não dá pra acreditar Mas enfim, temos mais coisas pra falar além de Douglas Costa Kahneman, quando é que ele pode jogar? Também vamos falar sobre reforços E sobre o nome de Alex Teixeira Que no qual eu conversei com o vice-presidente do Grêmio, Marcos Herman E temos novidades aí sobre esse jogador Mas antes de começar gurizada, quero lembrar aí que o vídeo é patrocinado pela KR Sports Uma loja de camisas de time E obviamente tem a do Grêmio lá Camisa com a personalização do Douglas Costa Podem comprar diretamente no site E com cupom de desconto no tag E vocês tem 10% de desconto Então corre, o link tá na descrição Vai lá, acessa e compra o teu manto tricolor Precinho de barbada, gurizada Vamos então falar sobre alguns assuntos Kahneman é o primeiro deles, tá? O Kahneman aí foi confirmado Que a sua liberação já está para a próxima partida Obviamente não vai ser contra o La Equidad Porque não vai viajar, né? O time titular vai ter apenas jogadores aí da base Praticamente, né? Inúmeros jogadores jovens que foram para o Equador Para jogar contra o La Equidad Agora sobre o Kahneman Ele vai jogar Ele pode, né? Jogar contra o Ceará no domingo Isso mesmo Já vai estar à disposição do técnico Tiago Nunes Que pode escalar ele ou não Departamento Médico já liberou Ele já está recuperado E finalmente vamos ter Jeromel e Kahneman Jogando juntos novamente ali na zaga Isso aí é uma coisa Que a gente estava esperando demais Fora isso, gurizada Informações de ontem Romildo Bolzã Falou, né? Lá no programa do Pedro Ernesto Dernardin Na Rádio Gaúcha Sobre alguns pontos Primeiro sobre reforços, tá? Ele disse, né? O quão difícil é a janela de transferências Agora do sul-americano Porque não pode mais contratar da Europa Lá fechou dia 23 Mas tem ainda o mercado aqui Sul-americano Só que é mais difícil De fato, é mais difícil De contratar jogadores por aqui De qualidade Obviamente, né? E a preço que o Grêmio poderia Pagar E tudo mais Porém O Grêmio vai sim Ir atrás de um Ou dois jogadores mais O Super Grêmio não terminou ainda Com o Douglas Costa Então O Grêmio vai tentar contratar Mais dois jogadores Ele não falou ainda A posição Mas, cara Eu Eu estipulo que possa vir aí Um zagueiro E quem sabe um meia Ou até um lateral esquerdo É uma dessas três aí Que vai ser o foco do Grêmio Porque, cara O centroavante Eu acredito que o Grêmio não vai procurar, mano Eu acho que vai levar aí Com o Diego Souza Ricardinho E agora tem a Também tem o Mas tem mais o Elias Manuel Que tá entrando muito bem Cara, eu acredito que Centroavante O Grêmio não vai contratar Agora Lateral esquerdo O Grêmio tá Tá precisando E zagueiro Pra alzer isso aí De Jeromel Ou Kahneman Tem o Juan Tem o Juan Mas, cara Precisa de mais um Tirou o Jeromel E Kahneman Cara, é Juan E o Paulo Miranda Juan e Rodrigues Cara, não Essas zagas aí Não me Não me dá confiança Já nos mostrou aí Que não Não é muito Não é muito bom aí Os resultados do Grêmio, né Com essa zaga aí Onde não tem o Kahneman Ou não tem o Jeromel E mais uma coisa Cruzado Eu falei com o Marcos Herman Vice-presidente do Grêmio Pra quem acompanha o canal Sabe que eu tenho contato com ele Até por eu ser Consul Comunicador do Grêmio Ele consegue aí Me dar mais uma Uma atenção, né Sobre Os reforços Sobre o que tá acontecendo E eu perguntei Sobre o nome de Alex Teixeira E ele me falou É inviável Primeiro que o mercado Tá fechado, né Do mercado exterior Beleza Isso aí eu já sabia Tranquilo A gente já sabia disso Mas perguntei Tá, e os valores E conversa O Grêmio já tinha Algum interesse O próprio jogador Falou que não tem Interesse de voltar Pro Brasil Principalmente Pelos valores Ele tá ganhando Muito bem lá Então Se ele sair de lá Cara É pra ir pra Europa Ou pra ir pra algum outro time Que vai pagar O valor que ele recebe Tipo Por que ele viria pra cá Pra receber bem menos Entendeu Então Esse nome Cara Esqueçam Alex Teixeira Não tem condições Alguma De vir pro Grêmio Seja agora Que já não teria Como Por conta da janela Ou seja Em agosto Que abre aí Mais uma vez A janela de transferências Do dia 1º Até o dia 30 Beleza? As informações Foram essas Então, gurizada Vamos seguir aqui Em breve Mais vídeos Em breve Mais lives Tamo junto Um forte abraço É nóis Falou Fui Tchau